O Mundo Amor Gratidão e adoração A Deus Pai, o soberano Criador Poderoso e grande Senhor A Ti, ó Deus, nosso eterno louvor Gratidão e adoração A Deus Pai, o soberano Criador Poderoso e grande Senhor A Ti, ó Deus, que é o nosso louvor Todo amor, todo amor Todo amor, gratidão e adoração A Jesus, o nosso eterno Salvador Que nos deu a vida, felicidade e paz A Ti, ó Jesus, o nosso eterno louvor Gratidão e adoração A Jesus, o nosso eterno Salvador Que nos deu a vida, felicidade e paz A Ti, Jesus, o nosso eterno louvor Todo amor, gratidão e adoração A Ti, ó Mãe, do nosso eterno Salvador A Ti, ó Mãe, do nosso eterno Salvador Virgem Maria, do nosso eterno Salvador Virgem Maria, do nosso eterno Salvador Santíssima A Ti, ó Mãe, do nosso eterno Salvador Virgem Maria, Santíssima Vem, ó Mãe, do nosso eterno Salvador Virgem Maria, Santíssima Vem, ó Mãe, do nosso eterno Salvador Virgem Maria, Santíssima Vem, ó Mãe, do nosso eterno Salvador A Ti, ó Santo, Espírito Consolador. Santa, gloriosa, querida, Te dedicamos nosso sincero louvor. Amor, gratidão e adoração. A Ti, ó Santo, Espírito Consolador. Santa, gloriosa, querida, Te dedicamos nosso sincero louvor. Todo amor, gratidão e adoração. Amor, gratidão e adoração. A todo o poder celestial. Numa só voz, numa só fé, num só amor. Amor, gratidão e adoração. 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 Obrigado.